E aí, tudo bom com você? Mais uma vez aqui, a gente conversando sobre 2021, já pegando aquelas dicas pra gente se preparar para um ano que vem aí com força total. Não sei se você está acompanhando todos os vídeos, se não está, dá uma olhadinha lá, corre lá atrás e veja, porque este ano promete tudo de bom. Hoje nós vamos falar de outro assunto, quer ver ela falar que ama? Amo, de paixão. Então, numerologia, gente, eu adoro, tanto que 2021 vai ser um ano tão legal que eu vou lançar o meu curso de numerologia quântica. Então, imagina, quer coisa melhor do que essa? Começar um ano empoderado falando em numerologia quântica, que é uma numerologia linda que trabalha energia quântica. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Agora é hora de falar qual é a regência da numerologia para 2021. Bom, este ano nós estamos no ano 4, 2020. Você soma lá 2, mais 2 é igual a 4. Um ano de muito trabalho, apesar de ter sido um trabalho difícil, a gente teve que se reinventar, foi um tal de home office, foi um tal de muitas pessoas perderem emprego, outras se reinventar. Mas está sendo um ano difícil de trabalho, de muito trabalho e um ano de desacelerar. Ano 4 é o ano, sabe, de ficar em casa, um ano de trabalhar, um ano às vezes até de se isolar um pouco. É um ano que busca essa quietude. Tanto que a gente fala que o ano 4 é o ano dos avós, que é aquela coisa de ficar em casa, porque são quatro avós. Então, ano 4 é um ano certinho. Tudo teve que estar dentro dos limites. Ano 4. Mas 2021 vai girar tudo isso, vai levantar a poeira, sacudir tudo isso aí. E vamos para o ano 5, que é um ano que vai reger movimento e muita liberdade. 2021, ano 5. Ano de liberdade, de movimento, de muita agitação. Ano de sociabilizar. Tudo aquilo que você ficou em casa, sabe, desacelerou, né, teve que reaprender a ficar em casa, fazer coisas em casa. A gente nem sabia mais o que tinha em casa para fazer, porque a gente vivia mais na rua. 2021 vai nos chamar de novo para a rua, para se sociabilizar, né. Vai ser aquela coisa a gente querer muito, sentir até vontade. Até porque a gente ficou tanto tempo em casa, que as pessoas vão estar com aquela vontade de 5. 5 é movimento, até na maneira de escrever o 5, ele é tudo com movimento. 5 é sair, é movimento, é fazer amizades, é resgatar as amizades antigas, é resgatar relações afetivas. Vai ser um ano de muitos, sabe, de paqueras, de, sabe, de você querer novamente encontrar o amor. Mas nessa, nessa de você encontrar o amor certo, você vai estar meio confusa às vezes, porque você vai sair aqui, vai fazer ali, vai conhecer aqui. Porque vai ser um ano de agito totalmente. 2021 vai passar tão rápido, tão rápido, que você, olha, não dorme no ponto não, não pisca. Porque na hora que você dormia, já acabou o ano e você não realizou nada. A minha dica pra você em 2021 é fazer metas, mas metas diárias. Tipo, hoje eu vou ter que fazer isso, amanhã eu vou ter que fazer aquilo. Porque se você fizer metas muito longas, vai acabar o ano, daqui a pouco já você fala feliz ano novo, daqui a pouco você já está comendo ovinho de Páscoa, daqui a pouco você já vai estar lá no dia das crianças e feliz Natal de novo. Não é bem assim? Porque vai ser um ano rápido. Porque o ano 5 é um ano de movimento, é um ano de você flexibilizar novos desafios, muitos desafios. Vai ser um ano de emoções fortes. Ou a tua vida vai estar aqui, sabe, naquela coisa de calminha, tranquila, e daqui a pouco ela vai dar uma reviravolta. Sabe num parquinho de diversões? Ou você está num carrossel, num dia está num carrosselzinho ali, tal, daqui a pouco você já está numa montanha russa. Então se prepare para fortes emoções em 2021, ano 5. Uma pessoa que tem uma regência 5 é uma pessoa que faz tudo muito bem. Ela faz tudo muito bem. Sabe, uma hora ela faz teatro, daqui a pouco ela faz cinema, outra hora ela faz maquiagem, outra hora ela faz... Ela faz tudo muito bem. Então 2021 vai ser aquele ano que você vai querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E fique feliz, porque você vai dar conta sim, e todas com sucesso do mundo, né, que a gente viu lá na carta do Tarot. Então 2021 você vai ter vontade de trabalhar, fazer um artesanato nas horas vagas, ler aquele livro, fazer a tua aula de dança, nadar. Você vai querer fazer um monte de coisa. E você, se você quiser, você vai dar conta sim. Mas, preste atenção, para tudo isso acontecer, o 5, ele é de desagregar algumas coisas. Ou seja, para que tudo isso aconteça, você vai ter que desapegar do passado, deixar para trás do ano 4, aquilo que é do ano 4. Acabou. Começa 2021, já livre para essas novas aventuras, para tudo aquilo que o universo vai te mandar de bom. Sabe, sai daquela coisa de apego, de você ficar. Você vai ter sucesso profissional muito acentuado. Mas o sucesso vai ser principalmente aquele ligado a outras pessoas. Há relações interpessoais. Sabe, você vai ter mais sucesso com parceiros, com equipes, do que sucesso sozinho. Então saia da concha, saia lá da casquinha do ovo. Se solte, se liberte, faça parcerias, faça sociedades. O 5 é muito bom. O 5 é para unir pessoas. E você vai estar voltado a isso. Então é um ano para relacionamentos, para encontrar o amor. Mas nessa de buscar o amor, toma cuidado para não exagerar nessa busca. Porque vai ser um ano também de vir à tona tudo. Então, sabe aquela traiçãozinha que se você tiver com ela na cabeça, toma cuidado. Porque o ano 5 também joga tudo para o alto. E aí, de repente, você pode pôr tudo a perder. Vai ser um ano de relações apimentadas. Vai ser um ano de sensualidade. Vai ser um ano de sexualidade. E ainda ligado a Oxum. Ainda ligado a Vênus. Então, gente, presta atenção. Vamos com calma, né? Vamos encontrar o amor, mas cuidando com o amor próprio. Antes de tudo, amor próprio. Então é isso, gente. Ano 5. Ano de movimento. De ver se eu não esqueci de nada. Ano de você fazer amigos, sociabilidade. Mas cuida da impaciência. Calma, gente. Calma. Vai dar tempo de fazer tudo. Não comece já pensando assim. Meu Deus, eu quero logo chegar em 2021 para encontrar meu amor. Para encontrar meu novo emprego. Para mudar. Calma. Começa essa mudança interna. É por isso que eu já estou dando essas dicas agora. Para você já começar a se preparar a fazer essa faxina agora mesmo. Começou agora a partir de hoje. Já descartar tudo que não agrega para entrar em 2021 já ávido. Por novas aventuras, liberdade, movimento, agitação, viagens, se for liberado, lógico. Viagens e tudo de bom. Vai ser um ano de muita alegria, muito prazer, muito movimento, muita agitação. E, com certeza, eu sei que você vai estar aproveitando esse ano 2021, esse ano 5, com esse empoderamento que ele vai trazer para a gente. É o lado de empoderar para realizar nossos objetivos. Então, vamos lá, gente. Vamos com força. Vamos com muita força nesse ano 5, que é um ano de conquistar com muitos desafios a serem vencidos. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Vai anotando essas dicas. Vai me mandando seus comentários. E a gente volta no próximo vídeo com mais dicas para 2021. Tchau, tchau.